Pode soltar o som ali, vamos lá Meu rocha em nós, é fundeiro palmeirão O sabiá cantou na mata Meu rocha em nós, é fundeiro palmeirão Essa noite é dia, a noite é dia Olha a floresta, segura! Eu venho cantar, o sabiá cantou na mata Meu rocha em nós, é fundeiro palmeirão É o boi rei da floresta